A rainha Marília Mendonça anuncia a pausa na sua carreira e deixa um recado rapaz, roda a vinheta aí pra você conferir Pedaço do céu enviado A outra moneta, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí pra Marília Mendonça, ela merece demais, porque ela tá numa fase sensacional Pô, vamos bater aí 4 mil likes pra Marília Mendonça Eu confio em vocês, rapaz, deixa o like pra Marília Mendonça aí que ela merece Bom, galera, e segue a gente lá no Instagram, o meu, do TV, meu, sertanejo e da Juliana A gente tá postando muita coisa massa, meme relacionado ao sertanejo, notícias É oficial, Marília Mendonça anunciou neste domingo uma pausa em sua carreira para se dedicar aos últimos meses aí de gestação do seu filho, o grande Léo A Marília chorou anunciando aí a pausa em seus stories, inclusive a gente vai colocar daqui a pouco esses stories E também fez um relato muito bonito no seu Instagram que a gente vai ler aqui pra vocês também É válido citar que a Marília Mendonça está namorando o cantor e compositor Murilo Ruf, inclusive um salve aqui pro Murilo Ruf, gente boa demais E os dois vão ter aí o grandioso Léo Neste sábado, dia 30, a Marília Mendonça realizou o seu último show no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul E ela não conteve as lágrimas lá em cima do palco, inclusive antes de todos os pronunciamentos A gente vai colocar aqui uns trechos aí do vídeo que o pessoal gravou, ela se emocionando e tudo mais Colocar um trechinho dos vídeos Colocar um trechinho dos vídeos E a Marília Mendonça, ela está parando no seu auge, né? Ela que foi premiada aí no Grammy como o melhor álbum sertanejo E pra mim é o melhor álbum sertanejo sim de 2019, na minha opinião Que é o Te Vejo em Todos os Cantos Inclusive esse álbum não saiu ainda completo, turma Tem algumas capitais aí que a Marília Mendonça ainda vai gravar E inclusive vai ter uma participação aí com o Jorge Matheus que já foi anunciado E ela parou no seu auge literalmente, né turma? Com milhões de acessos, com 4 anos de carreira A Marília Mendonça vem com uma carreira muito consolidada E tudo que ela está soltando agora é pipoco, rapaz E não é pela sua fama, sim pela qualidade das suas músicas Bom turma, vamos para um pronunciamento aí da Marília Mendonça no Instagram Onde ela fala um pouquinho sobre o sentimento que ela teve Quando ela acabou o show e tudo mais É muito bonito e a gente arrepia assim Quando a gente escuta essa declaração Oi gente, tudo bem com vocês? Acabou de acabar o show aqui em Caxias do Sul Tô suada Tô com a maquiagem toda borrada Mas tô passando pra agradecer todo mundo que compareceu Nesse último show, antes da nossa pausa Hoje foi um dia muito emocionante pra mim Passei o dia inteiro chorando De saudade que eu vou ficar nos palcos Dividida entre esse amor maravilhoso Que é o amor por vocês O amor pela música E o amor pelo amor da minha vida que tá chegando aí Queria dizer que eu amo todos vocês Muito obrigada a todo mundo pelas homenagens Obrigada aos meus fãs Obrigada a todo mundo que me aguentou todos esses dias aí Eu tô muito feliz, muito emocionada É um misto de saudade, com felicidade Com emoção, não sei dizer, sabe? Mas eu só queria agradecer com verdade Agradecer a Deus primeiramente Por ter conseguido Eu não imaginei que eu conseguiria E mais uma vez Deus me mostrou Que eu sou forte Quando eu tô com Ele Mais uma vez Ele me sustentou até aqui E eu quero que a minha vida Que a minha força Seja exemplo pra outras pessoas Pra vocês acreditarem Que Deus tá do seu lado sempre É só você pedir pra Ele É só você entender Que você é fraco Mas Ele é muito forte pra te ajudar E com Ele do lado Você se torna a pessoa mais forte do mundo Viu? Um beijo no coração de vocês Eu vou estar sempre por aqui Mas eu precisava passar esse recado aqui Viu? Amo vocês Muito obrigado por tudo Agora eu vou ler um trechinho Turma aí Da declaração Que a Marília Mendonça Colocou no seu Instagram Ouvindo pra você Guardei o amor Quem não sabe Turma Ela fez uma composição aí Pro Léo Inclusive essa composição Ela gravou um vídeo E eu vou colocar no final Desse vídeo aqui Pra vocês conferirem A música Escreva esse relato Que jamais imaginei Escrever tão cedo Quando eu tinha 12 anos Tive o meu coração Partido pela primeira vez Ali eu pensei que ia morrer Aconteceu de novo Aos 14 E assim sucessivamente Turma A Marília conta essa história Que ela sofreu por amor Aos 14 anos de idade Por isso que ela começou a compor Também Tudo mais Acabou sendo uma Uma coisa muito boa Pra Marília Mendonça Eu não sabia o que era amor E já tinha plena convicção Que se morresse Seria disso Quando comecei a subir Nos palcos Há 4 anos atrás Me senti novamente Morrendo pelo amor Que achei que conhecia Dessa vez Era mais forte A estrada me amou Me aplaudiu Se fez minha amiga Me deu uma família Me deu condições De cuidar da minha Me deu um bocado De gente legal Me amando Sem me conhecer Realizou meus sonhos Me adoeceu Me cansou Me fez chorar Me feriu Me levou pro céu E jogou no chão Muitas vezes Me deu um monte de gente Que não gosta de mim Sem me conhecer E hoje tá me matando De saudade Sem eu nem ter a deixado ainda Só Deus sabe o quanto Fui feita para isso Pois nem eu mesma sei Depois de achar Que nada seria maior Do que esse amor Me deparei com a notícia Mais maluca Da minha vida Nem nos meus Maiores sonhos Eu imaginaria Que sentiria algo Tão forte assim Deus mandou de presente O maior sentimento Do mundo Para me mostrar Que se ainda Não havia morrido De amor Tinha chegado a hora Estou dando uma pausa No meu auge Literalmente Literalmente mesmo Porque ela tá parando No auge Ela tá como igual o Pelé Parou no auge O auge do meu amor O auge da minha vida O auge da minha felicidade O auge do meu crescimento Como mulher O auge do meu amadurecimento Pensou que eu tava falando De sucesso Acertou Como eu não seria Bem sucedida Tendo em meu ventre O meu grande amor Que eu já escuto Os sinais De chegada Enfim Com lágrimas nos olhos Anuncio que Oficialmente Pausei a minha vida Para esperar a minha vida Obrigado A quem me entendeu Quem orou por mim Quem ficou do meu lado Quem foi fiel Nessa fase tão complicada Até logo pessoal Eu amo vocês Amo os palcos Amo o Léo E já já Tô de volta Pra morrer de amor Por tudo isso Junto e misturado Meu Deus do céu Marília Mendonça Parabéns aí A gente aqui do canal TV Meu Sertane A gente dedica Muitas forças Nesses últimos meses Que eu acho Que são os mais difíceis Inclusive Que dê tudo certo No nascimento Do grandioso Léo Rapaz O Murilo Ruf Que é namorado Da Marília Ele comentou Também É legal colocar O lado do pai O recado bonito Também Que ele colocou Pra Marília Mendonça Parabéns pela sua força Parabéns pela mulher Que você é Aguentou firme Até o final Muito provavelmente No seu lugar Eu não aguentaria Com tantas adversidades Físicas E fisiológicas Suportar Uma rotina Como a sua Não é para Qualquer pessoa Sou feliz Por Deus Ter escolhido você Para carregar no ventre Um pedacinho meu Logo você Está de volta Mostrando para ele Como é o show Da melhor artista Do país O Léo Vai ter muito orgulho Da mamãe Igual o papai tem Amo você Escreveu aí O Murilo Ruf Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Já deixa o dedo no like Para a Marília Mendonça Rapaz Se inscreve no canal também Vamos bater 300 mil inscritos E eu vou colocar agora A composição Que a Marília Mendonça Fez para o Léo Que é muito bonita E é isso Tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho aí Rapaz Não imaginava que fosse tão cedo Isso antes de ouvir seu coração bater Hoje o pensamento não é mais mesmo Como vive todo esse tempo sem você Conto os segundos para ver o seu rosto Conto os segundos para te segurar A felicidade que eu buscava tanto Descobri quando eu te senti chutar Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus Meu querido Léo Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus Um pedaço do céu